Eu estava navegando na aba comunidade do YouTube quando vi este post do Conan Osiris Olá! E aí, como é que vocês estão? Bom, como vocês viram aí no início do vídeo, eu sigo o Conan Osiris no canal dele no YouTube E ontem, enquanto eu olhava as novas postagens, eu li esta postagem que vai aparecer aí na tela Ele disse o seguinte Uma das minhas preferidas do último álbum, ao mesmo tempo, uma das menos ouvidas pelo povo Esta música tem 986 visualizações em 3 semanas O nome da música é Adoro Bolos E como nós adoramos bolos também e queremos que o Conan vá feliz disputar a Eurovisão Nós vamos aumentar este número Então, neste momento, este vídeo tem 986 visualizações Vou deixar o vídeo dele aqui na descrição e vamos ver o que nós conseguimos fazer por ele Então, vão lá, assistam-os Eu vou fazer o react aqui com vocês Mas depois, vão lá no canal dele e assistam pra gente Mostrar pra ele que nós estamos apoiando todas as músicas e não somente telemóveis Bom, então, bora escutar a música Nada, 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 Nada É a música do Conan Osíris do álbum Adoro Bolos Diz-me, se ainda tens frio, se ainda arrepio, se ainda te dou o capricho Se queres uma merenda Se queres que eu arme a tenda Se somos só uma valsa a três Dois hidro e um oxigênio Se formos mais uma vez Mil vezes cada milénio Só de tiro, ódio, tiro O ócio, ócio para ali A xixi, a boia, a clara, a vaga Da caraça, a salva ali Se a água afaga A mágoa afoga-lágua Eu mereço mergulhar contigo ali Nessa praia Batatas, jardinhas E que nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia Um morro e uns bolinhos Uma sã, uma escarnaçada e um arra e sol Um morrinho de água, gostou? Um morrinho de água, gostou? Sozinho, hoje, sem mais nada Você nasceu, desclara, podre, não sei nada Ainda tens frio, ainda arrepio, ainda te dou o capricho Se queres uma merenda Se queres que a arma atenda Se somos só uma roça, tens De pedras e proteínas Se vamos mais uma vez Assassina, não assassina Só de tiro, ódio, tiro O ócio, ócio para ali A xixi, a boia, a clara, a boia da caraça, a salva ali Água, a água, a água, a água, a fogalaga Mereço mergulhar contigo ali Nessa praia Batatas, jardinhas E que nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia Um morro e uns bolinhos Uma santa, escarnaçada E o rei só E mais nada E mais nada, nada, nada Você mexe nos caras, podre não ser nada Parece que vai numa praia mesmo Nessa praia Batatas, jardinhas E nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia Um morro e uns bolinhos Uma santa, escarnaçada E o rei só A nadar e não ser nada Nada, 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 nada Vixi Nossa, gente Eu não sei se é porque eu ouvi com o fone Mas eu agora, eu fiquei até emocionada Ai, meu Deus Bom Ouvindo com o fone É... A experiência da música é inacreditável Porque você ouve a água, os passarinhos E parece que você tá num lugar, assim Parece que você tá em outro lugar É um negócio muito louco Ai, fiquei emocionada Engraçado que quando eu comecei a ouvir a música Tem esse balanço Então você começa a se envolver pelo ritmo Mas em algum momento você se coloca lá no lugar E é bem legal É... Foi um pouquinho diferente do que eu senti com telemóveis Porque apesar da letra não ser uma letra dançante, né? Uma letra que tem profundidade É... Na hora que eu ouvi a primeira vez Eu só senti vontade de dançar Depois eu ouvi muitas outras vezes E a sensação é outra Mas essa daqui Eu me emocionei Então ouçam Vamos lá Ouçam Coloquem o fone Porque pelo menos pra mim A experiência do fone foi É... Bem bacana Então depois contem aqui nos comentários O que vocês acharam Desculpem por me emocionar Por eu ter me emocionado Eu nem imaginei É... Principalmente com o começo da música É... Mas react é isso, né? A gente tem que mostrar o que a gente Sentiu mesmo É... Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo É... E até o próximo Beijo Eu podia telemóveis Mas eu nunca mais parto meu Eu sei que a saudade tá morta Quem mandou a flecha Fui eu